Uma disfunção sexual, eu vou conversar com um psicólogo? Eu tento buscar a causa disso, Abel? A gente vai tentar entender qual é a causa, qual é esse aprendizado no desenvolvimento da sexualidade lá, que hoje está interferindo. A maioria, assim, pacientes que vêm para a terapia sexual com disfunção sexual, eles têm um aprendizado muito empobrecido com relação à sexualidade. Oferecimento, Giasse Construtora, para você o nosso melhor. Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos e Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Ele é psicólogo, especialista, terapeuta sexual. Eu tenho o prazer de receber a Bel Rec aqui no Manos. Boa tarde, mano. Boa noite. Boa noite. Eu quero saber o seguinte, psicólogo também é humano? Sim, todos somos humanos. Mas tudo é muito humano, psicólogo, cara. É interessante, as pessoas perguntam como é que a gente lida com o que a gente vivencia no consultório. E eu digo que não somos humanos. E todas as pessoas lidam com dificuldades no seu dia a dia, com problemas, da mesma forma que nós vivemos no consultório. E cada pessoa lida de uma forma e a gente aprende a lidar da nossa forma. O tempo... Tu também lida com dificuldades e encontra pessoas em problema na vida, né? O grande segredo é entender e subtrair o problema, não absorvê-lo. Como é que você faz? Você cria um campo de força em volta de você, cara? Não, não sei. Não. Eu acho que não é nem subtrair. É realmente absorver e deixar passar, é vivenciar aquilo naquele momento, naquilo e no agora. Não é levar contigo nas costas como se fosse algo que tu tenha, né? Mas naquele momento que tu está ali com o paciente, tu está vivendo aquilo ali. E vive aquilo ali com o paciente, né? Alguns pacientes se questionam assim quando eu choro na sessão. Você chora com eles, cara? Não é que eu choro com eles. Às vezes, o quê? Histórias emocionam, né? Tu não ouve histórias, por aí não te emociona? E realmente, às vezes, isso acontece com histórias e a gente vivencia. O pessoal não entende como falta de profissionalismo? Peraí, o psicólogo não pode chorar? Não, não, não. Eu acho que eles... Não sei, o vínculo que eu construo com os pacientes, ele nos dá esse direito, assim, né? Me dá esse direito. E realmente, é uma história. São histórias difíceis, são histórias pesadas e não vejo um erro, assim. Eles não entendem como falta de profissionalismo, um erro. Eles entendem que eu sou humano. Essa é a grande sacada. Não é a grande sacada, é o que acontece. Nós somos humanos e tudo. É a vida e deu. É. Onde é que entra a terapia sexual nisso tudo? Você decidiu se especializar em terapia sexual ou foi naturalmente? Não, foi interessante, assim. O sexo é interessante porque, assim, a gente sente desejo. Desejo a gente nasce com esse instinto de preservação, de reprodução. Mas o sexo é um aprendizado. Como a gente sente o prazer, o que a gente vai fazer para sentir prazer, é um aprendizado. E, ok, eu tenho um aprendizado com relação ao sexo. E eu sempre tive uma educação sexual em casa muito positiva, muito funcional. A minha mãe sempre falou muito tranquilamente sobre isso. E aí, quando eu cheguei na faculdade, para mim era muito tranquilo falar sobre sexo. Quando eu cheguei na faculdade, eu assisti uma palestra, porque esse é um assunto que na faculdade nós temos muito pouco, muito, muito pouco na graduação. Eu assisti uma palestra no terapeuta sexual de Porto Alegre e me interessei pelo assunto. Eu digo, olha, isso é uma coisa que eu não tenho problema para falar, não tenho dificuldade. É um assunto interessante, é um espaço que não tem ninguém em Criciúma fazendo na região. Eu digo, é aí que eu vou. Esse é o meu nicho de mercado. Esse é o meu nicho, assim, é o lugar onde eu vou trabalhar e vou me realizar profissionalmente. E aí fui, comecei a estudar a partir dali. Por que as pessoas buscam um terapeuta sexual? Porque o sexo não está funcionando bem. Ou está funcionando muito bem, aí ninguém busca? É, aí é a grande questão. Deveria buscar também quando está funcionando muito bem para aprimorar, para analisar, para observar, como a vida no todo, né? A gente tem que buscar se conhecer cada vez mais. Mas não, hoje a gente tem uma ideia muito de psicólogo para tratar a doença. Então a gente vai buscar o psicólogo quando isso está um problema e não quando está muito bem. Mas, por exemplo, uma disfunção sexual, eu vou conversar com o psicólogo? Sim, tu vai. Eu tento buscar a causa disso agora? A gente vai tentar entender qual é a causa, qual é esse aprendizado no desenvolvimento da sexualidade lá que hoje está interferindo, né? A maioria, assim, pacientes que vêm para terapia sexual com disfunção sexual, eles têm um aprendizado muito empobrecido com relação à sexualidade. Dogmas, tabus... É, crianças muito rígidas, que sexo tenha que ser assim, que a minha performance tenha que ser assim. O cara vem muito carregado? É, vem com uma ideia muito pesada sobre sexo. É isso que vem para o consultório. É o que a gente pensa, é o que a gente traz, é um padrão de pensamento sobre sexo disfuncional. Se esse cara que está com disfunção, ele vai transar, ele tem uma proposta de sexo, ele já está pensando de forma muito disfuncional sobre o sexo. Ele está pensando, ah, mas vai ser difícil isso e aquilo, e se isso acontecer, e se a pessoa não gostar de mim, e eu estou sendo avaliado pela minha performance. É esse o movimento que a pessoa que tem um padrão de pensamento disfuncional sobre sexo faz. Sexo é permissão e aceitação? É uma relação dos dois? É, é intimidade. O sexo para ser prazeroso... Você não cria, né, cara? Ela tem que nascer, né? É, alimenta. Eu acho que a gente vai alimentando, sabe? Tu vai buscar... Acho que o indivíduo, ele vai se permitir a ter intimidade. Aos poucos, ele vai fazendo isso. Essa intimidade, gradativamente, vai aumentando na relação. Então, por isso que a gente vai entender que casais que têm... Casais, não. Pessoas que têm relacionamentos sexuais estáveis com uma pessoa fixa, ele consegue ter uma relação sexual mais saudável, mais satisfatória. Que ele fica mais tranquilo. É, conhece, tem envolvimento. É diferente da pessoa que tem relações sexuais casuais. Cada dia com uma pessoa diferente. São muitas primeiras vezes. É, e aí tu não conhece. E aí, as pessoas acabam construindo expectativas de que o outro vai avaliar a minha performance. O outro está esperando de mim um certo padrão de funcionamento sexual. Entendeu? E isso é o que é frustrante. Porque, realmente, se não tem intimidade, não tem esse relaxar. Porque tu não sabe o que o outro está esperando. Então, tu começa a construir isso. Essa é a grande questão. Aí, o que acontece? Alguns indivíduos têm uma primeira relação sexual, uma disfunção, e entram num paradoxo de cada vez que ele vai transar, ele se anseia com isso, e isso vai cada vez aumentando mais. E o que mais aflige as pessoas, no geral? Os homens, o que mais aflige eles é gerar o prazer para outra pessoa. É o que mais deixa eles preocupados. O homem se sente muito responsável pelo orgasmo do outro. Do outro, da mulher, do outro parceiro. De quem for. Ele está sempre se achando responsável. Agora, se a gente pensar, a mulher, ela está sempre se achando, se questionando se ela está sendo boa no quesito, se ela está sendo bonita, se ela está gerando prazer para o outro, se o corpo dela está legal. Ela está sempre nessa questão também de proporcionar para o outro. É uma coisa que a gente se coloca muito na dependência do prazer, desse prazer do outro. O meu prazer se faz com o prazer do outro, que o outro tenha prazer. Mas existe uma diferença, por exemplo, quando você trata relações heterossexuais ou homossexuais? Dá para distinguir isso? Ou o padrão da mente é parecida? O padrão de funcionamento é o mesmo. As coisas acontecem da mesma forma. Por exemplo, duas mulheres, dois homens, homem e mulher? Não há diferença. Desejo, todo o funcionamento sexual acontece da mesma forma. Há um estímulo, há desejo, excitação, orgasmo, que a gente chama de resolução, que é o período entre uma trans e a outra. No caso da mulher, a gente vai ter os orgasmos múltiplos ali, né? No homem, não. É um orgasmo só. Mas tanto para a mulher, relações entre duas mulheres, entre dois homens, entre homem e mulher, funciona da mesma forma. Quem te procura mais? O homem ou a mulher? Homem. É mesmo, cara? Homem. Mas por que o homem te procura mais? Porque a nossa cultura, ela aponta muito no prazer do homem, e não no prazer da mulher, né? Eu acho que a gente vai ter que olhar em uma condição assim, não é nem olhar para o homem, olhar para a mulher. Não é porque o homem procura mais, é porque a mulher procura menos. Ela deveria procurar mais, certo? É, mano, porque a gente tem assim, os dados, as pesquisas apontam que a maioria das pessoas que têm dificuldade, que não estão satisfeitas com a vida sexual, são as mulheres. Porque a gente tem muito mais mulher que não consegue ter desejo, muito mais mulher que não consegue alcançar o orgasmo. Tu já deve ter ouvido várias vezes por aí, mulheres que transam e passam uma vida inteira e não conseguem ter um orgasmo. Só que aí o que acontece? Isso não é triste, Abel? É muito triste, é muito triste. Não é nem psíquico, não é nem um caso. É tristeza, eu acho isso, né, cara? É, aí a gente vai ter desenvolvimento de outras coisas em decorrência disso. Mas aí o que acontece? A gente vive numa sociedade machista, mano. Tem que partir desse princípio. Sexo é cultural, a gente tem que partir desse princípio. E aí o que acontece? A mulher não se dá o direito, não se permite a questionar a sua falta de orgasmo, a sua falta de desejo. Então ela não vem para a terapia, porque aquilo não é nem pensado como um problema. Mas isso tem a ver... Como uma disfunção. Mas tem uma relação direta com as décadas? Ou meninas novas, mulheres novas também sofrem disso? Como é cultural, as coisas vão passando. E as meninas novas também sofrem disso. A nossa cultura ainda é... Nossa cultura machista, ela é muito enraigada. As pessoas dizem, ah, mas o machismo não existe mais. Existe. Existe. Só não é falado. E eu acho que hoje ele entra nessa relação que a gente tem uma revolução sexual de um lado e uma contra-revolução do outro. E aí hoje a gente está falando, tem mais pessoas lutando para acabar com o machismo e algumas pessoas querendo manter ele. O homem acima no poder nessa relação. E aí a mulher acaba não buscando a terapia porque ela nem cogita que isso seja um problema. Para ela, ela se coloca num ponto de resignação que ela diz, ah, não, não tem problema não gozar. É isso. Eu sinto prazer, assim, está certo. Ela sente, ela consegue se satisfazer e sentir prazer não só com orgasmo, com toda a relação, mas ela não questiona esse orgasmo, a falta dele. E aí quando é que ela vem para a terapia? Quando o homem não consegue transar. Quando a disfunção sexual da mulher é ou vaginismo ou disparionia. Que são disfunções onde não consegue acontecer a penetração. Onde não acontece a penetração. Então, não ocorre o sexo para o homem. E aí ela vem buscar a terapia. Tentando resolver o problema dele. O problema dele, e não é o problema dela. Vamos falar de todos os problemas na volta? Vamos, vamos. Eu tenho o prazer de receber ele, psicólogo, terapeuta, sexual, a Belrec, é rapidinho. É uma rapidinha, vai. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show. E vocês já sabem, comigo, Mano Dalponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites. Aqui eu dou duas toda noite. Tá bom, hein? Tá bem, cara. Vai. Todas as noites na RTV. Eu tenho o prazer de receber hoje, ele que é psicólogo, terapeuta, sexual, a Belrec. A Bel, sexo de menos é ruim, sexo de mais é ruim também? Também. E quando é que eu sei o que é de menos e o que é de mais? Quando o sexo se torna dominante na tua vida, é demais. Quando tu vivencia tudo o que tu faz em decorrência do sexo, quando tudo é sexo. Quando tu acaba deixando de fazer outras coisas em decorrência do sexo. Quando te causa sofrimento, dando prejuízo. A gente vai pensar dessa forma. ou seja, tô aqui, tô conversando com você. A de ou outra pessoa, parceiro ou parceiro também. Ou tá aqui, tá pensando nisso, acho que até nem tanto, porque todas as pessoas pensam. Mas acaba não vindo trabalhar em decorrência do sexo. Ou acaba gastando dinheiro demais em decorrência do sexo. Acaba se gerando dano e prejuízo. E aí é demais. Existem muitos desejos reprimidos nas pessoas, Abel? Incontáveis. As pessoas não realizam por vergonha, por medo, pela exposição, por padrão cultural. Pelo quê? É realmente assim. É o que nós estávamos falando da intimidade. A intimidade é algo muito difícil de encontrar. Primeiro, a gente não tem uma educação sentimental que faça a gente entender das nossas emoções. Ter essa intimidade com a gente. E aí tu não consegue trazer essas emoções no diálogo, na relação com o outro. Então, ok, hoje os casamentos são feitos com uma pobreza de comunicação. E a comunicação é chave para ter intimidade. Porque tu não vai para uma transa imaginando que o outro vai adivinhar o que tu quer. Não tem isso. Não pode acontecer. Mas a maioria das pessoas funciona assim. Mas isso é normal, muitas vezes. É normal, mas não que seja correto. Ir para a transa pensando que o outro vai adivinhar o que tu quer. Geralmente a gente não fala nada na nossa vida para o outro. É de um sexo. A grande questão é que as pessoas pensam em sexo, as pessoas fazem sexo, mas elas não conversam sobre sexo. O que é conversar sobre sexo? Por exemplo, você está aqui e diz o seguinte, eu gosto disso, não gosto daquilo? Isso. É mais ou menos isso, cara? Isso. Para mim, sexo é isso. Para mim, na relação, se a outra pessoa não tiver orgasmo, significa isso. Entendeu? Eu tenho desejo disso. Senta com o parceiro ou com a parceira e conversa. Isso é muito difícil de eu encontrar no consultório. Pessoas que conversam sobre sexo. Estou aqui, ok. Tem a disfunção. Chegam lá, sim. E eu tenho que ter instrumentos que eu entrego para o paciente para ele levar para casa, para, na relação de casal, propiciar essa comunicação. Então, tipo, eu tenho um baralho lá que tem N questões, mitos que a gente constrói, um padrão, palavras mais específicas voltadas a sexo, a corpo, tudo, que eles levam para casa para jogar esse baralho. Com o parceiro? É, com o parceiro, com a parceira, para ir tentando falar sobre as coisas. E é muito interessante como é funcional. Eu tenho um caso de uma paciente que eu dei, e aí eu dou uma semana. Levo uma semana para casa e fico uma semana. E numa semana não deu para passar todas as cartas. Ela chegou, a Bel, fotografei todas as cartas, te trouxe o baralho, mas fiquei agora de vez em quando. De vez em quando eu e o namorado, a gente está passando as cartas ali para conversar um pouco mais. E depois de 10 anos de relacionamento, ela foi descobrir coisas que ele pensava sobre sexo que até então não apareciam. E a vida dela mudou. Hoje ela consegue sentir desejo, hoje ela consegue ter o orgasmo dela, por ela mesmo, sem essa dependência do outro, que o outro vai me gerar perdimento. Onde é que entra o tesão nisso tudo? O tesão está aqui, no que nós pensamos, naquilo que nós aprendemos que nos gera desejo. E é a chave para tudo. O tesão é a chave para tudo. O sexo é um ciclo. Tem que ter o desejo, que é o tesão, e o desejo vai gerar a excitação, e a excitação vai gerar o orgasmo, e o orgasmo vai ser o final. Eu posso criar o tesão? Sim. É fácil, por exemplo? Sim. Pensa em algo que te dá desejo agora, né? Eu vou criando isso? Vamos pensar assim, pensa na relação sexual, melhor relação sexual que tu teve na tua vida. Agora, tu vai começar a sentir o desejo. Isso já é um caminho. É o caminho, e aí tu começa a ter estímulos, né? E aí a gente vai ter assim, o desejo ele vai vindo em estímulo externo, ou cognitivo, né? Então assim, tu estás no quarto com a pessoa, aquela pessoa, aquilo que te atrai naquela pessoa, vai te gerar desejo. Os cheiros, as falas, o que tu vê, tudo isso vai gerar desejo. Ou então, aquilo que tu pensa e busca lá na tua memória, né? Gera essa cognição que tu vai pensar. Uma história passada, aquilo que te gera desejo, e vai gerar esse desejo. Falta de química é um problema? As pessoas falam muito isso. Tem casais que realmente não se encontram, a gente tem que aprender isso. E não se encontra mesmo, cara? Parece que não encaixa, não dá? Aí é grande questão, mano. A gente vai ter que fazer um olhar mais profundo. Por que que não encaixa? Aí é a questão da intimidade e da comunicação. Intimidade é um exercício muito difícil. Mas teoricamente todo mundo poderia ter prazer? Poderia. Poderia. Todas as pessoas conseguiriam ter desejo, uma com a outra, se tivesse comunicação. Claro, vamos chegar no momento que essa comunicação vai acontecer, e vai dizer, um vai dizer, ah, eu gosto disso, o outro, ah, eu gosto daquilo. Não, então a gente gosta de coisa diferente. E realmente não. cada um buscar a outra pessoa que feche com aquilo. Aí é o comunicar. Tem casais que, tem pessoas que não conseguem entender que nas relações, as pessoas podem ser diferentes. E uma relação pode acabar porque um gosta de um, o outro gosta de outra coisa. Até as pessoas mudam. sexo destrói relações? Depende de como ele funciona na relação, qual é o sentido que ele ganha. Mas a falta dele pode destruir uma relação? Pode. Pode. Acontece? É comum mesmo? Acontece. Acontece com muita frequência, né? Pessoas que não têm, no caso das disfunções sexuais, pessoas, o parceiro ou parceira, não tem a empatia e a compreensão para entender o outro que está vivenciando aquela disfunção e ser parceiro, né? Trabalhar de forma cooperativa e não competitiva na relação. Mas todo homem brocha? Olha... Tu consegue, como psicólogo, dizer, olha, realmente, todo mundo passou por lá. Eu consigo entender que todo mundo brocha. Uma hora vai brochar? Pode ser que tenha alguém que disser, ah, nunca brochei na minha vida, isso nunca me aconteceu. Mas pode, vai acontecer? Pode, mas vai acontecer. Uma hora vai chegar, cara? Vai acontecer. Eu acho que eu nunca perguntei para uma pessoa que está lá nos últimos anos da vida, né? Mas eu acho que se eu perguntar para essa pessoa com essa idade, ela vai dizer, sim, acontece. Eu vejo pessoas de 30 anos me dizendo que nunca brochou. Mas essa pessoa não viveu ainda muito da vida para eu poder me dizer isso. Mas todo homem brocha. E talvez essa... Quando você perguntar para esse senhor lá no final da vida, ele já perdeu o penso, então ele não tem mais problema em dizer a verdade, né? É, eu acho que é isso também. Tem muito isso também do homem? É, é interessante. Os casais, eles comentam muito assim, ah, quando eu cheguei aos 40, 20 anos de casamento, 15 anos, aí que o sexo ficou bom. Tu já deve ter ouvido muito essa fala das pessoas. Por quê? Porque realmente construiu a intimidade. Porque não existe mais aquela censura, ah, será que eu posso falar isso? Será que eu não posso? Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? Entendeu? Essa é a grande censura que acontece e que nos inibe de sermos felizes no sexo. Tem pessoas que confundem o terapeuta sexual com um coach sexual? Não, porque coach sexual é uma palavra diferente. É que o americano usa coach sexual de um jeito diferente do brasileiro, né? É, essa é a grande questão. O coach sexual lá nos Estados Unidos é alguém que vai ser contratado por uma pessoa para ensinar a fazer sexo. Essas pessoas vão realmente ter uma relação sexual. Elas vão transar e essa pessoa vai ensinar habilidades sexuais para essa pessoa que não está ok. Ele pode contratar um coach e quando está tudo bem, quer aprender um pouco mais, vai lá e contrata. No Brasil tem outra visão, né? No Brasil, há esse erro, né? As pessoas acabam, os coaches, os próprios coaches acabam trazendo esse papel de como se fossem terapeutas. Mas eu não sei se eles têm um arcabouço teórico de conhecimento para dar conta dessa demanda. Eu nunca vi uma formação de coaching para ir para olhar para ver se eles têm um conhecimento de desenvolvimento humano, de personalidade, para dar conta disso. Você é surpreendido todo dia por um coach? Sempre tem alguma novidade que você não viu? Alguma história que... Sim. Peraí, essa daí eu não tinha... Não tinha me deparado com ela ainda? Sim, sim. Sempre tem. Não é que causa surpresa, assim. Não é aquela coisa... Ó, que surpresa isso, né? Esse coach, essa daí... Mas é, eu digo, olha, isso é diferente do habitual que chega aqui. Cada um é cada um. A gente tem que parar também para entender isso. E no final somos o quê? Todos humanos. É isso. Abel, meu bruxo, acabou o programa, cara. Que prazer de receber. Obrigado. Convido o pessoal. Tem Instagram, Abel? Pode seguir lá? Tem, pode. Pode seguir psicólogo Abel Dimmer, né? Está lá, de vez em quando eu estou postando. Pode me procurar no WhatsApp, né? 9-9603-1711. Não só para terapia sexual? É, para psicoterapia também, para terapia de casal também, atendo casais. Pode me procurar, eu estou à disposição lá. E vamos aí, sendo humanos. Obrigado, Abel. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, intimidade, com intimidade ou não, não esqueça de uma coisa, hein? Somos todos humanos. Oferecimento, Giasse Construtora. Para você, o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos Preços. Grandes Amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Música 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 Obrigado.